Bom, esse é o Host Podcast e eu sou o Gregório Andrade e nós estamos recebendo aqui Cássio Guilherme Silveira. Cássio Guilherme Silveira é integralista e é presidente do MIL, Movimento Integralista e Linearista Brasileiro, servidor federal apresentado, engenheiro eletricista pela UFJF, bacharel em Direito pela MetroCamp e é mestre em Física pela UFJF, concluindo doutorado em Física pela Unicamp e especialista em Máquinas Elétricas pelo Instituto Militar de Renaria e especialista em Explosivos pela Academia Nacional de Polícia e especialista em Armas de Destruição e Máscaras pela Technical School Chicago no Brasil. Então é uma bio e tanto aí, hein, Cássio? E seja bem-vindo aí para o Host Podcast, trouxe o Cássio aqui para ele falar para a gente um pouco sobre o integralismo e queria primeiramente perguntar, começar assim, a gente começar do início, queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é o integralismo, quais são os seus princípios aí, tem uma doutrina do integralismo, o que é em primeiro lugar o integralismo? Bom, boa tarde a todos, né, gostaria de agradecer o convite que nos foi feito pelo host, né, o podcast, nós temos aí um contato com o Gregório, né, agradeço aí de coração, um anauê aí a todos que estão nos ouvindo do Brasil inteiro, nós viemos aqui como presidente do movimento integralista e linearista brasileiro, que tem a sua sede nacional aqui em Campinas e algumas filiais nas cidades do Rio de Janeiro, Juiz de Fora e São Paulo, né, e o nosso principal objetivo é dar continuidade ao trabalho que foi iniciado em 1932 pela Ação Integralista Brasileira, fundada pelo escritor e jornalista, né, Plínio Salgado, com o lançamento do Manifesto de Outubro de 1932. A Ação Integralista Brasileira, ela se constituiu no maior movimento político da história do Brasil e no maior partido político também da história do Brasil. Em 1935, no Congresso de Petrópolis, né, a Ação Integralista Brasileira se tornou um partido político devido ao problema da Lei de Segurança Nacional, que vigia na década de 30, né, e no final de 1937, um pouquinho antes, porque a Ação Integralista Brasileira foi dissolvida, né, pelo Getúlio de Vargas, em 1937, ela já contava com 1 milhão e 200 mil filiados. Aí, isso que eu ia perguntar, 1 milhão e 200 mil chegou a ter de filiados? De filiados na Ação Integralista Brasileira e nós temos aí fontes seguras, né, que já criavam aí uma expectativa de ter mais de 600 mil pessoas ainda esperando para ser filiadas, né. Então, Gregório, você veja bem, na década de 30, o Brasil tinha em torno de 30 milhões de habitantes, né. A Ação Integralista Brasileira se constituía aí com esse número de filiados. Se nós fôssemos transportar isso agora para o século XXI, o maior partido político que nós temos hoje é o PMDB. Ele tem 2 milhões e 100 mil filiados, aproximadamente, com uma população de 212 milhões. Quer dizer, o PMDB, para se equiparar a Ação Integralista Brasileira, ele deveria ter hoje em torno de 8 milhões, 9 milhões de associados. Está muito longe ainda, né. Entendi. Falando porcentualmente, né. Falando porcentualmente, comparativamente, do que aconteceu na época da década de 30, né. Perfeito. E foi fundado pelo Primo Salgado, né. Então, o Primo Salgado, né, o chefe nacional que se tornou da Ação Integralista Brasileira, em 1932 ele já era uma figura conhecida, porque ele participou da Semana de Arte Moderna de 1922, né. Ele foi um dos fundadores do Movimento Verde e Amarelo e do Movimento da Anta, né. Juntamente com o Cassiano Ricardo, o Menotti Del Pique e outros que faziam parte na Semana de Arte Moderna dessa verve, né, desse ramo nacionalista e patriótico. Existiam outros representantes da Semana de Arte Moderna, como o Oswald de Andrade, a Tasseira do Amaral, que eram voltados a outras especificidades. Mas o Primo Salgado já era conhecido, depois ele se tornou redator de um jornal chamado A Razão, né. E ele fez uma visita à Itália em 1930, a países do Oriente, e conheceu Mussolini lá na Itália. E ele ficou muito impressionado com a questão do fascismo na Itália. Então, ele retornando ao Brasil e também muito impressionado com a questão da Revolução Constitucionalista de 1932, que aconteceu aqui em São Paulo, ele fez contato com várias autoridades e várias pessoas daquela época que pertenciam a outros movimentos, né, de caráter trabalhista, caráter operário e de caráter patriótico também. E ele acabou, então, criando a Sociedade de Estudos Políticos, na metade de 1932, que acabou constituindo, em 7 de outubro de 1932, o lançamento do Manifesto de Outubro que criou a Ação Integralista Brasileira. Perfeito. E só que a Ação Integralista Brasileira se dissolveu, mas o trabalho continua do integralismo, ainda está... Então, a Ação Integralista Brasileira, oficialmente, ela foi dissolvida em novembro de 1937, né, com o advento do Estado Novo, pelo regime ditatorial do Getúlio Vargas, né, e alguns integralistas foram exilados, né, outros foram presos. O chefe nacional, Plínio Salgado, ele foi para Portugal. Em 1939, ele foi para Portugal e ficou exilado em Portugal. E ele só retornou ao Brasil em 1946. Nessa época, 1946, um outro integralista famoso aqui, o Raimundo Padilha, ele já tinha se constituído aqui no presidente do PRP, que era o Partido da Representação Popular. Esse Partido da Representação Popular foi o... a célula, né, que continuou dando continuidade ao trabalho integralista no Brasil. O chefe nacional, Plínio Salgado, tornou-se, então, o presidente de honra do partido, né, e essa continuidade do movimento se deu até aproximadamente 1975, quando do falecimento do chefe nacional, Plínio Salgado. Ele foi, inclusive, candidato à presidência da República em 1955. Ficou em quarto lugar, né, o Juscelino Kubitschek que venceu essa eleição. E ele teve cidades que ele foi mais votado que o Juscelino Kubitschek, como Curitiba, por exemplo, entendeu? Ele foi mais votado que o Juscelino Kubitschek. E ele faleceu, então, em 1975. De 1975 até 2004, nós tivemos várias tentativas de se dar continuidade ao trabalho político do movimento integralista, né. Tentou-se, inclusive, criar o Partido da Ação Integralista, o PAI, né. Agora, em 2004, nós fizemos um congresso nacional na cidade de São Paulo, na sede da União Nacionalista Democrática, né, e esse congresso, ele definiu vários grupos e várias formas de ação do integralismo. E nós também passamos a utilizar maciçamente a questão da internet, que era um canal de difusão e divulgação muito grande. Então, nós nos encontramos hoje, praticamente, segundo os historiadores, né, eles definem, na quarta geração do integralismo, que seria dividido nesses pontos aí temporais, e nós hoje estamos, então, nessa quarta geração. O movimento integralista e linearista brasileiro faz parte dessa conjuntura atual agora. Perfeito. E perguntando um pouco da questão da história, Getúlio Vargas, parece que primeiro ele tinha um certo apreço pelo movimento integralista, depois houve um desentendimento? Como é que foi essa? É, exatamente. O Getúlio Vargas, né, ele, pós-revolução de 1930, ele precisou compor com vários grupos, muitas vezes, antagônicos, para poder executar o projeto de governo que ele tinha nessa época, né. Os integralistas, como representavam aí uma posição tradicionalista, né, uma posição patriótica, nacionalista, nativista, né, e alguns desses integralistas, né, pertencentes ao movimento integralista da época, da ação integralista brasileira, se ajuntaram, de uma forma ou de outra, com o projeto de governo do Getúlio Vargas. Mas acontece que esse projeto, caminhando, né, para 1936, 1937, ele começou a se tornar um projeto mais internacionalista. Apesar do pessoal dizer que o Getúlio Vargas era patriótico, nacionalista, mas ele fez acordos aí com os americanos, fez acordo com os europeus, né, e esse projeto não se constituiu com forte conotação nacionalista. E acabou com isso daí, ele deu um golpe, se constituiu na ditadura e do Estado Novo, e ele acabou com todos os partidos políticos, incluindo a ação integralista brasileira. O chefe nacional, Plínio Salgado, seria candidato, ele foi candidato à presidência, para as eleições de 1937, que não ocorreram, juntamente com o outro, havia outros candidatos, o Zé Américo de Almeida, outros candidatos também, mas essa eleição não se constituiu por causa do golpe do Estado Novo, né. Entendi. Então eles iriam se candidatar e possivelmente, você acha que teria a chance, inclusive, de ganhar? É, o chefe nacional, Plínio Salgado, teria muita chance de ser eleito, porque ele era uma pessoa já conhecida no Brasil inteiro, a ação integralista brasileira se constituiu aí numa máquina de propaganda, a primeira máquina de propaganda política do Brasil, né, nós tínhamos jornais integralistas editados diariamente em mais de 68 cidades do Brasil, né, o integralismo ele lançou mais de 79 livros doutrinários, né, esses livros eram vendidos, né, nas livrarias, você tinha revistas também, a revista Naue, por exemplo, de conotação nacional, né, você tinha a revista Panorama, você tinha um jornal nacional que era editado, ou a ofensiva, que era distribuído para todo o Brasil aí, né, então a ação integralista brasileira que criou a primeira máquina de propaganda maciça em termos de política no Brasil. Muitos dos partidos políticos e dos movimentos que advieram aí pós esse período utilizaram essa máquina de propaganda aí como forma de colocar suas propostas, né. Mas, ô Gregório, você veja bem, os partidos políticos de hoje em dia, a mediocridade que representam frente a uma ação integralista brasileira. Qual que é a proposta desses partidos políticos que nós temos atualmente? Nenhuma. Que livro doutrinário que esses partidos têm? Nenhuma. O único objetivo desses partidos políticos hoje que nós vemos hoje em dia é tomar o poder pelo poder e ter acesso ao erário, né, porque é isso que interessa para eles, né. Então, por aí a gente faz a comparação da mediocridade desses partidos que nós temos atualmente e o que foi a ação integralista brasileira. E hoje o integralismo tem algum projeto político? Então, o movimento hoje, né, de uma maneira ou de outra, ele está pulverizado em vários grupos, né. O nosso grupo do MILB, ele tem uma proposta que é manter alguns pontos que foram importantes durante a década de 30, né, e apresentar um novo arcabouço doutrinário, uma nova cosmovisão que seja coerente com as necessidades e os aspectos do século 21, né. Então, eu defini isso daí em seis pontos, que eu vou tentar te explicar aqui de maneira bem ampaçã, bem resumida e rápida. Três pontos que o MILB adota hoje vieram da ação integralista brasileira. O primeiro ponto é a defesa de um nacionalismo espiritualista, né. Quer dizer, nós estamos interessados em conscientizar os indivíduos, em tornar os indivíduos partícipes da construção do seu país, da sua pátria, da sua realidade nacional. Só que isso tem que ser feito de uma maneira espiritualista. Nós não queremos tomar o poder e nem causar revolta e nem matança, nada disso, para poder modificar o sistema. Então, esse é o primeiro ponto importante, a defesa do nacionalismo espiritualista. O segundo ponto importante é que nós defendemos não esse sistema político que nós temos hoje, baseado em sufragio universal e partidos políticos. Porque isso daí é uma excrescência, isso é um absurdo, né. Nós defendemos é uma estrutura de governo corporativa, uma estrutura de governo baseada em associações de classe, em sindicatos, né, em sistema de representação da população. E esse sufragio universal, né, ele não seria mais dessa maneira que nós temos hoje. Ele seria realizado a partir do voto distrital. Ah, distrital. Distrital. Cada grupo político, cada associação política teria sua representatividade local, né. Como é nos Estados Unidos, no caso. É, um pouquinho diferente do que é nos Estados Unidos, porque nós defendemos aqui o municipalismo. Quem tem que ser forte não é somente a União e nem o Estado, e sim o município. E o terceiro ponto que nós herdamos da ação integralista brasileira foi a questão do combate aí ao capitalismo liberal e ao comunismo. Que são duas ideologias, né, que não são antagônicas. Elas são ideologias que vieram do mesmo ventre. O ventre do grande capital financeiro internacional. O comunismo internacional e o capitalismo liberal são duas ideologias co-irmãs. Eles trabalham em conjunto. Eles reduzem o ser humano somente a sua condição de entidade econômica. E nós somos contra isso daí. Então, esses três pontos nós herdamos da ação integralista brasileira. Agora, nós do MILB definimos três pontos que são inerentes à condição do século XXI. Quais são esses pontos? O quarto ponto aí, né, nós precisamos rever toda essa estrutura filosófica, sociológica e teológica que nós temos hoje no século XXI. Inclusive, o MILB se propõe a rever o próprio cristianismo. Cristianismo. Esse cristianismo que nós temos hoje, ele está totalmente errado. Ele está totalmente mal colocado. Em qual sentido que você faria uma modificação no cristianismo? Qual que seria a mudança de visão? O cristianismo, né, desse jeito que ele está colocado hoje, né, é baseado na Bíblia, baseado em condições, né, de igrejas que se dizem seguidoras do Jesus Cristo, né? Nós não aceitamos com todo respeito a essas religiões. Nós não queremos criar confusão contra as religiões, contra toda essa estrutura que já está montada aí há mais de dois mil, três mil anos, né? Mas esse cristianismo é um cristianismo que não condiz com a realidade do que nós precisamos. esse Jesus Cristo que nos é apresentado aí no ouro, de olhos azuis, ele não é o Jesus Cristo verdadeiro. O Jesus Cristo verdadeiro é um combatente. Ele veio até nós, né, nós acreditamos nesse ponto de vista, ele veio até nós para confrontar o sistema, para confrontar esse sistema materialista que quer impor ao ser humano toda a sua existência baseada no ouro, no argentarismo, no dinheiro, e nós não podemos aceitar isso daí, né? A questão da Bíblia, por exemplo, nós também, dentro do respeito que nós temos com a Bíblia, né, de maneira geral, eu não estou fazendo aqui uma crítica velada, né, para destruir a Bíblia, não é nada disso, mas alguns pontos que estão colocados lá na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, para nós são absurdos. São absurdos isso daí, tá? Como, por exemplo, falso. Então, ô Gregório, eu, aos 10 anos de idade, né, eu tive uma revelação, eu fazia Crisma lá na igreja São Mateus, de Juiz de Fora, e eu tive uma revelação nesse sentido, né, a nossa predetora de Crisma, ela estava contando para nós a história do Abraão lá, né, que o Deus virou para o Abraão e mandou o Abraão subir o Monte Moriá e conduziu o seu filho, Isaac, para que fosse sacrificado, como forma de confiança, né, e como forma de mostrar a sua lealdade para com Deus, né, o Abraão, ele já tinha um filho, que era Ismael, com a sua escrava, Agar, né, e ele teve esse filho, Isaac, com a sua esposa, a Sara, né, isso tá escrito no Gênesis, na Bíblia, né. Então, ele conduziu o seu filho Isaac até o Monte Moriá, né, e chegando no Monte Moriá, ele pegou a adaga e foi sacrificar o seu filho Isaac. E, naquele momento, já tinha um anjo lá, que impediu ele que fizesse isso, e tinha um cordeiro amarrado no soté da árvore, e o anjo falou que esse cordeiro que deveria ser sacrificado no lugar do seu filho, né. Então, isso é a história que está no Gênesis, né. Agora, se nós formos analisar profundamente o que está escrito nessa história, né, se esse Deus aí manda alguém subir a um local e matar o seu próprio filho, sacrificar o seu próprio filho, então esse Deus não conhece o que tem no coração da pessoa. Ele está fazendo jogo com a pessoa, tá. E outra coisa, pra que ele precisa sacrificar uma entidade, o seu filho ou um ser humano pra adquirir lealdade? Se é um Deus que conhece o nosso coração, se é um Deus que conhece a nossa vontade, se é um Deus do bem, né, ele não precisa fazer jogo de lealdade com ninguém, tá. E outra coisa, é, tinha um cordeiro lá pra ser sacrificado no lugar do filho, pra que ele precisa de sangue, sacrificado baseado em quê? O próprio Jesus Cristo não falou nada disso no Evangelho. Não existe nenhum tipo de sacrifício no Evangelho. Então, esse Deus aí, que está representado no Antigo Testamento, né, pra nossa interpretação, ele não pode ser um Deus do bem ou um Deus da justiça. Existe uma ruptura, então, com relação ao Velho Testamento e ao Novo Testamento. Existe uma ruptura com relação ao Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento aí, ele não representa esse Deus que nós buscamos, um Deus de justiça, um Deus de bondade, né, um Deus que considera todos como seus filhos. Esse Deus não pode ter um povo eleito? Povo eleito por quê? Todos nós somos filhos de Deus, isso é racismo. Povo eleito, isso é uma forma de racismo. Um racismo até espiritual, né. E os próprios Evangelhos, nós precisamos fazer uma releitura desses Evangelhos. Porque esse Jesus que nos é apresentado aí, um Jesus manso, um Jesus calmo, um Jesus que toma um tapa de um inimigo e vira o rosto pra receber um outro tapa, isso não pode ser o Jesus verdadeiro. Porque o Jesus verdadeiro, quando chegou no templo e o pessoal tava usando o templo pra fazer comércio, ele pegou o chicote e sentenciou todo mundo lá dentro com o chicote. Então ele não é esse Deus de calma, esse Jesus Cristo de calma que nos é passado. Isso não pode ser uma estrutura ser considerada dentro do cristianismo atual, né. Nós precisamos de um Jesus Cristo que é o leão de Judá, que é aquele que vem lutar contra as injustiças, que vem lutar contra o sistema que impõe a força do dinheiro em cima do ser humano. Nós precisamos de um Jesus Cristo combatente, e não de um Jesus Cristo cordeiro, imolado, que não vai levar a lugar nenhum isso daí. É por isso que nós temos que rever essa questão do cristianismo atual. Entendeu, Gregório? E essa questão do... Perguntando agora nessa questão de Jesus, da visão de Jesus Cristo, né, como combatente ou como uma visão mais de amor, mais de caridade. essa não foi a visão do povo na época? O motivo que eles não acreditaram que Jesus fosse Jesus? Não foi porque, na verdade, ele não se apresentou como combatente? Será que ouve? Porque o que, pode me corrigir se eu estiver errado, mas o que até não dissei, a visão de quem estava lá na época, né, dos judeus, de não identificar Jesus como sendo o Messias, porque eles teriam uma imagem do Messias como sendo como Davi, como um combatente, justamente. vocês questionam a história em si, no caso que o como está escrito no Novo Testamento não seria, ou vocês questionam a figura de Jesus em si, que ele não deveria ter sido como ele... aceitam a história, mas acham que não deveria ter sido como foi? Como que é? As duas coisas devem ser questionadas. A figura de Jesus e o conteúdo do Novo Testamento ou do Evangelho, né? Essa figura de Jesus aí é uma figura do Messias, né? Só que é uma figura de uma entidade que veio justamente para confrontar o sistema materialista que existia, tanto dos romanos quanto do sinério judaico. Ele veio para confrontar esse sistema. Ele se colocou do lado dos pobres, ele se colocou do lado dos oprimidos, mas isso não quer dizer que ele se tornou um cordeiro a ser imolado. Ele se colocou do lado desses povos sofredores e dessa estrutura sofredora dos escravos na época, mas ele se colocou como um combatente. Isso está claro no Evangelho de Marcos, isso está claro no Evangelho de João, principalmente. Ele confrontou o sistema inclusive com o chicote. E a estrutura dos Evangelhos, que foi definida basicamente no Conselho de Nicea e por Constantino também, durante o Império Romano, essa estrutura dos Evangelhos não é a estrutura inicial dos primeiros pais da Igreja, né? Da Igreja, no caso aí, da Igreja de Cristo, porque a Igreja Católica, outras igrejas se assumiram nesse caminho aí de serem as herdeiras do que Cristo propôs. Mas não foi isso que estava no início, tá? O que estava no início é o confronto com essa estrutura materialista, que perdura até hoje no nosso mundo aqui. Nós temos um mundo hoje onde as pessoas são completamente escravizadas pelo dinheiro, pelo poder do ouro, pelo poder do argentarismo, né? Então, e nós não podemos suportar essa ideia. Nós temos que ter uma visão, uma cosmovisão de mundo que seja ampla, né? Ela não pode se reduzir apenas à questão do dinheiro, do ouro, do argentarismo. Então, é nesse aspecto que nós precisamos rever o cristianismo, tá? Eu sei que isso parece uma coisa muito radical, parece uma coisa muito profunda, tá? Mas ela é uma coisa que vai vir naturalmente, e isso já está acontecendo, né? Isso daí já está acontecendo no momento atual. O ser humano não pode se escravizar apenas pelo dinheiro. Ele tem que utilizar a sua capacidade, né? Em cima de toda a estrutura do mundo que nós temos, né? Entendi. E se fosse hoje fazer uma, na sua visão, né? Se fosse fazer uma reestruturação política, como que seria definido? Qual que seria o papel do Estado? Como que seria essa reestruturação? Então, o Estado que nós temos hoje, ô Gregório, infelizmente, a maioria dos Estados que nós temos hoje, eles não estão construídos para beneficiar os cidadãos. Eles estão construídos para beneficiar o grande capital financeiro internacional, né? A prova disso é que você hoje coloca o seu dinheiro na poupança, né? O dinheiro rende 0,3% ao mês. Se você pedir dinheiro prestado ao banco, ele te cobra 14%. Então, isso é um escândalo isso daí. É um absurdo isso daí, né? A remessa de lucros hoje, né? No Brasil, vamos pegar o caso do Brasil, mas isso se reflete em várias nações. A remessa de lucros das multinacionais hoje no Brasil, ela é ilimitada. Não existe mais uma lei de limitação de remessa de lucros, entendeu? Então, o Brasil perde hoje em commodities, né? Em exportação de determinados minérios, como é o caso do Nióbio, por exemplo, o Brasil perde por ano algo em torno de 30 a 40 bilhões de dólares de impostos, né? Então, isso não é um benefício do cidadão. Isso é um benefício do grande capital financeiro. Entendi. A sua visão, então, seria reduzir o Estado? Você tem uma proposta de redução? Não, a nossa proposta é colocar o Estado como um beneficiário do cidadão. Um Estado que visa dar ao cidadão uma estrutura de saúde, uma estrutura de educação, uma estrutura de segurança condizente com a nossa necessidade. E não um Estado que existe para pagar o grande banqueirismo internacional e as multinacionais. Hoje, ô Gregório, o Brasil, o orçamento, né? Nós temos... Tudo isso daí que eu estou falando aqui para você está no nosso site. As pessoas podem buscar lá no nosso site, né? Ah, não, deixar lá. Deixar lá. Então, tudo isso daí está lá. O Brasil, hoje, no orçamento de 2017, né? O Brasil destinou 47% de todo o seu orçamento para o pagamento dos juros e rolagem das dívidas internas e externas. 47%, quase metade. Quase metade de todo o orçamento anual do Brasil é para pagar o banqueirismo internacional. A educação fica com 2%, a saúde fica com 3%, a segurança fica com 3%. Não há como um país sobreviver desse jeito. E isso não é o caso do Brasil. Isso é o caso, se você pegar aí Argentina, se você pegar Chile, se você pegar Bolívia, os próprios Estados Unidos hoje, os Estados Unidos pagam por ano aí de juros, né? Da sua dívida que se encontra hoje na casa dos 10 trilhões de dólares, ele paga algo em torno de 30%, só de juros da dívida. Então, nós não podemos ter um Estado construído dessa forma, Gregório. Nós, integralistas e linearistas, não admitimos isso daí. Nós temos um Estado hoje, que não é só no Brasil, construído para beneficiar o grande capital financeiro internacional, e não a população. Nós não podemos mais conviver com isso. E hoje o integralismo, ele está posicionado na política? Existe, na parte de vocês, por exemplo, existe um posicionamento político, assim, no sentido de eleger? Tem alguém que está na política e está se manifestando em apoio ao integralismo, algum integralista que está na política, que é um possível candidato? Ou essa não é a visão do movimento? Essa pergunta é extremamente importante, né? O nosso grupo, movimento integralista e linearista brasileiro, ele não tem vinculação com nenhum partido político, nem grupo político que nós temos hoje aqui no Brasil. O nosso objetivo principal hoje é estudar os problemas brasileiros, tentar apresentar propostas através do nosso site, através de documentos que nós enviamos à Câmara dos Deputados. E o nosso objetivo não é tomar o poder e nem lançar candidatos, não é nada disso. O nosso objetivo é estruturar um grupo de pensadores, de pessoas que têm conhecimento do que está acontecendo hoje no Brasil, e, a partir desse ponto, tentar apresentar propostas que possam ser viáveis no conjunto do que está acontecendo hoje no Brasil. O Brasil é um país escravizado. O governo brasileiro não está em Brasília. O governo brasileiro está na City de Londres e Wall Street em Nova York. Então, o Brasil hoje, se você me perguntar sobre os governantes que estão lá, se nós somos a favor ou contra, essa pergunta não tem sentido para nós, porque, via de regra, esses governantes são fantoches do grande capital financeiro internacional. Eles seguem as ordens do que o grande capital financeiro internacional impõe. Você vê a questão das vacinas agora. A Anvisa não pôde dar um parecer técnico-científico sobre as vacinas. Ela teve que começar a vacinar toda a população. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso daí define que o país não tem soberania nacional. A vacina entrou aqui, dentro do Brasil. Ela não pôde ser feita os testes inerentes à sua utilização e a sua compatibilidade com o povo brasileiro. Ela teve que ser utilizada. A Anvisa não pôde nem fazer uma avaliação técnica. Então, isso daí não é soberania nacional. Isso daí não é um país que tem independência. Isso daí é um país que segue os ditames do grande capital financeiro internacional. E nós não temos como suportar essa questão mais. O povo brasileiro não tem mais como suportar essa situação. Mas, pelo que eu entendi, vocês não têm nenhum interesse em nenhum tipo de revolta armada. Nada disso. A questão é mais pacífica. O movimento integralista, como você disse, ele não quer fazer nenhum movimento de forma agressiva. É mais espiritualista, no sentido de juntar pessoas e trazer o conhecimento político nesse sentido. Ou existe uma vontade de fazer algum tipo de mudança mais agressiva nesse sentido? Então, também outra pergunta extremamente importante e esclarecedora. Nós somos constitucionalistas, nós somos democráticos. A nossa sede nacional do movimento integralista e linearista brasileiro sempre esteve aberta, nós nunca fechamos a porta para qualquer tipo de reunião. Lá sempre pôde participar todos os ramos de conhecimento político, ideológico. E nós defendemos aí uma saída democrática, uma saída pacífica e uma saída espiritualista. Como você muito bem colocou aí. O nosso objetivo hoje é conscientizar as pessoas sobre o que está acontecendo com o nosso país. de forma espiritual. Quem tem que fazer essa revolução aí é a própria população. Mas é uma revolução que ela tem como pano de fundo, uma revolução de interpretar toda a nossa realidade. Não é uma revolução armada com armas nucleares, com armas biológicas. Isso também não vai adiantar nada. Isso não vai adiantar nada. Nós precisamos primeiro saber por que nós temos hoje 14% de desempregados. Por que nós temos hoje o saneamento básico levado a apenas 28% dos lares. Nós temos hoje os nossos rios, o nosso mar todo contaminado, poluído. Por que nós não temos investimento na educação? Ô Gregório, você tem cidades hoje no Brasil, cara, que elas estão há um ano e meio sem aula. As crianças estão há um ano e meio sem aula. Aí você fala assim, ah, mas a criança está tendo aula online. Bom, eu te convido aí nas periferias lá do Rio de Janeiro, como eu estive lá, nas periferias de Belo Horizonte, as pessoas não têm nem comida na mesa. Como é que vão ter um computador lá e vai ter internet lá? Eles não têm nem comida na mesa. Então, como é que pode estar tendo educação online? Isso é um absurdo. Não existe isso daí. Então, todas essas mazelas sociais e essas mazelas estruturais que nós temos no Brasil, elas não podem ser resolvidas com essa filosofia de se colocar o país como escravo do banquerismo internacional, do argentarismo internacional. A questão que foi muito falada atualmente, a questão do nióbio, você deve ter tomado conhecimento, a questão do grafeno. Então, quer dizer, o Brasil hoje, ele é apenas um país que serve de extrativista. É um país extrativista como era no início, em 1500, que vinham aqui as pessoas fazerem extrativismo aqui. Se você pegar a pauta dos 10 produtos, a pauta de exportação do Brasil, 6 são produtos primários, soja, açúcar, cana, minério de ferro. Quer dizer, o país, o Brasil hoje, continua sendo uma colônia extrativista. E quando o país, esse é um outro assunto também extremamente importante, Gregorio, quando o país tenta agregar conhecimento em determinadas áreas, e se tornar independente em determinadas áreas, como aconteceu com o foguete lá na base de Alcântara, ou com o tanque de guerra em Gesa, que era o melhor, o Osório, que foi criado pela em Gesa, o melhor tanque de guerra do mundo, ou como acontece com o Proálcool, que foi a maior pesquisa científica de você ter uma alternativa energética, as grandes forças internacionais vêm, abafam e destroem o que está sendo construído aqui no Brasil, tecnologia. Então, nós não temos como suportar mais isso. E hoje, quantas pessoas, você estima, quantas pessoas hoje são partidárias do integralismo, pertencem a esse pensamento do integralismo? Porque para o que as pessoas imaginam é que já não existe mais. Hoje, de fato, então, existe, mas quantas pessoas, em média, se estima? Então, o nosso movimento integralista e linearista brasileiro, ele tem aqui em Campinas 60 filiados. E nós temos contato com pessoas do Brasil inteiro, até do mundo. O que nós temos aqui, o Gregório, em Campinas, nós temos uma biblioteca aqui, que ela tem todos os livros integralistas e grande parte do material que foi produzido na década de 30. E nós temos um acervo aqui que é aberto aos pesquisadores, aberto aos professores, aberto à visitação pública. Ele não está em pleno funcionamento agora por causa da pandemia. Mas ele sempre foi colocado à disposição dessas pessoas, desses pesquisadores. Então, a gente tem essa estrutura montada. Não é uma estrutura gigantesca que nós vamos tomar o poder. Não é nada disso. Mas nós temos poucos que representam muito. Poucos que representam muito. Nós somos poucos. Mas a nossa crítica é uma crítica devastadora. Com poucos recursos, a gente pode causar um estrago violento. Como aconteceu com o nosso site, que se aproxima de 10 milhões de acessos. O conteúdo do nosso site lá é um conteúdo polêmico, é um conteúdo devastador, é um conteúdo que procura realmente criticar esse sistema que nós temos. Porque esse sistema que nós temos é um absurdo completo. Nós não podemos mais conviver com isso. E você falou que no início, vamos dizer assim, a origem do integralismo, ele teve uma proximidade com o fascismo italiano. Hoje ainda existe essa aproximação do pensamento? Ou é completamente diferente o pensamento? Hoje tem alguma relação com o fascismo? Então, essa pergunta também é extremamente esclarecedora, para a gente colocar os pingos nos is aí. Os pesquisadores do integralismo, os professores e os acadêmicos, adotaram essa visão reducionista de dizer que o integralismo era um mimetismo do fascismo ou do nazismo, coisa que não condiz com a realidade. Por quê? Porque o movimento integralista, a ação integralista brasileira aqui, tinha alguns pontos em comum com o fascismo italiano, ou mesmo com o nacionalsocialismo alemão, ou com outros movimentos, até com o comunismo. Por mais paradoxal que isso possa parecer, a ação integralista brasileira defendeu um projeto de reforma agrária no Brasil, que basicamente seria uma pauta das esquerdas. Então, essa questão de reduzir a ação integralista brasileira a um movimento fascista, isso aí é uma visão torta, é uma visão caolha que os pesquisadores têm. Existiu pontos em comum? Você tem pontos em comum entre o PT, com o PMDB, entre os partidos políticos, é óbvio. Agora, dizer que a ação integralista brasileira foi um papel carbono do fascismo, aliás, essa própria definição de colocar a ação integralista brasileira num balaio fascista já está errado, porque fascismo só existiu na Itália. Fascismo só existiu na Itália, do fácil italiano. É o feixe, né? É o feixe italiano. Então, fascismo só existiu na Itália. O que você poderia colocar é que, durante a década de 30, nós tivemos em várias partes do mundo, movimentos que se auto-intitularam patrióticos, nativistas, e tanto tradicionalistas quanto revolucionários, porque a ação integralista brasileira era tradicionalista e revolucionária ao mesmo tempo. Pode parecer paradoxal isso, mas não é paradoxal. Então, a ação integralista brasileira está inserida nesse contexto. Você teve, na Inglaterra, o movimento também do Oswaldo Mosley, você teve, na Romênia, o movimento do Cornélio Codriano, você teve, na Espanha, a falange espanhola do Juan Primo de Rivera, você teve, na França, o movimento do Charles Morin. Então, você teve vários movimentos que se auto-intitulavam patrióticos, nativistas, e que depois foram classificados como fascistas. Isso aí é uma ideia tacanha, é uma ideia absurda, é uma ideia medíocre. Isso é uma ideia medíocre, não existe isso daí. A ação integralista brasileira deve ser analisada no contexto do que ela apresentou ao Brasil na década de 30 e do que ela trouxe de experiência nova no ramo político aqui no Brasil. Você já tinha o PCB aqui, que foi fundado em 1922, aqui no Brasil, mas o PCB não tinha âmbito nacional. A ação integralista brasileira foi o primeiro movimento brasileiro político a ter âmbito nacional. foi a ação integralista brasileira. Agora, a mídia não fala sobre isso, a mídia de massa, os canais de comunicação não falam sobre isso por quê? Talvez medo, medo. Porque tudo aquilo que se coloca como patriótico, nacionalista, nativista e revolucionário, dá medo no sistema. E nesse sentido de patriótico, de nacionalismo, vocês se identificam com a qual governo hoje ou não? Então, eu gostaria de frisar aqui, Gregório, que nós não temos nada a ver com esse governo aí do senhor Jair Bolsonaro, que por sinal eu conheci aqui em Campinas, conheci o filho dele também. Não tem nada a ver com o governo de esquerda, do Lula, que eu também conheci, porque eu fui do sindicato de professores de juiz de fora, conheci o Lula lá, lá naquela época, sem trocadilho, né? E, quer dizer, o nosso movimento não tem nada a ver com esses governos, entre aspas, porque para nós isso daí não são governos soberanos. Não são governos soberanos, tá? Esses governantes aí que eu citei para você, eles apenas no momento cumprem ordens, né? Do grande capital financeiro internacional, que é aquele que efetivamente domina o Brasil e grande parte das nações do Ocidente. Então, eu vou repetir aqui para que não haja dúvida. O governo efetivo do Brasil não está em Brasília. Ele está na City de Londres e Wall Street de Nova York. São os grandes banqueiros internacionais, né? Que fazem parte das casas financistas que dominam o mundo, a casa dos Rothschild Anson, a casa dos Rockefeller, a casa dos Varbo, a casa do Grupo Bill da Berger, a casa da Real Britânica, a casa real da Arábia Saudita e a casa real do Oriente, que tem a sua sede no Japão. São essas casas que controlam o dinheiro e, por tabela, controlam o ser humano, né? E controlam toda a estrutura política, filosófica e sociológica que existe hoje no mundo. Você acredita, então, que essa estrutura financeira que você citou, dessas grandes famílias e tudo, de ricas, elas influenciam nas decisões nos governos atuais, principalmente no Brasil? Inclusive no Brasil? Elas influenciam em todas as decisões do mundo inteiro, quer seja no campo político, ô Gregório, quer seja no campo científico também. As ciências que nós temos hoje, as ciências que nós temos hoje, elas não estão voltadas para o benefício do ser humano e do cidadão. A ciência que nós temos hoje, ela está voltada para produzir recursos para o grande capital financeiro internacional. Então, essas famílias que eu te citei aí, elas controlam a religião, elas controlam os governos, elas controlam a mídia, elas controlam as ciências, elas controlam a distribuição de dinheiro, né? Essa falácia aí que a mídia de massa usa, dizer que a China é contra os Estados Unidos, que a Rússia é contra os Estados Unidos, isso é um absurdo, isso é para enganar bobo, né? Você vai lá na China, hoje eu nunca estive na China, mas eu converso com várias pessoas que moram na China, que trabalharam lá, as empresas da Europa, dos Estados Unidos, estão todas na China, como é que eles são contra a China? As empresas dos Estados Unidos, as empresas da Europa, estão todas lá na China, utilizando a mão de obra escrava do comunismo chinês. Então, isso de falar que capitalismo liberal é contrário ao comunismo, isso é uma bravata, né? Isso não existe. Nós, integralistas, já tínhamos derrubado essa patacoada aí, esse absurdo, né? O Gustavo Barroso já disse nos seus livros, o capitalismo liberal e o comunismo, eles são faces da mesma moeda, é o verso e o anverso da mesma moeda, é o positivo e o negativo, é a mesma chapa fotográfica, né? Eles estão ali para transformar o ser humano num escravo do dinheiro, do argentarismo, e para colocar o dinheiro como o Deus verdadeiro desse mundo. Entendi. E como que o movimento integralista, o integralismo hoje, você principalmente, como que você vê o ideal comunista, por exemplo? O comunismo, né? Ele é... Sempre teve uma disparidade muito grande, né? Entre o integralismo e o comunismo. Houve vários confrontos, né? Entre grupos integralistas e grupos comunistas na década de 30, né? Na Batalha da Sé... Na Praça da Sé, os comunistas estavam tocaiados lá no edifício, né? Morreram quatro integralistas, né? Nesse confronto aí. E sempre houve essa dissensão entre o integralismo e o comunismo. Mas isso é uma especificidade também da década de 30. Nós continuamos criticando o comunismo internacional. Porque o comunismo internacional não é uma alternativa revolucionária ao sistema que nós temos. Ele é, na verdade, o coroamento, né? Do sistema que nós temos. Isso que ele está falando, inclusive, não sou eu quem falou isso, foi o próprio Karl Marx, né? Moses, Mordecai e Levi, que era o seu nome judaico verdadeiro. Foi o Karl Marx que disse isso nos seus livros. O comunismo, ele será o coroamento, o fechamento dessa estrutura capitalista liberal que nós temos. Mas é um fechamento de que maneira? O capitalismo liberal, ele coloca o indivíduo como um agente do governo, do Estado, né? Mas ele tem uma certa liberdade de ter uma livre iniciativa, ele tem aí uma liberdade de se movimentar tanto do ponto de vista horizontal quanto do ponto de vista vertical, no extrato social. O comunismo coloca todos como escravos do grande capital e apenas um grupo, né? Um grupinho que eles definem é que são os donos de todos os recursos do país. E quem não concordar com isso morre, né? Eles mandam fuzilar. Então é isso que é o comunismo. Agora, por que o comunismo é tão difundido na mídia, é tão difundido nos meios de comunicação? É porque o sistema, né? O grande sistema, o grande banqueirismo, a elite financeira internacional, ela patrocina tanto o capitalismo liberal quanto o comunismo. Ela patrocina a tese e a antítese. Entendeu? A estrutura do grande império da elite financeira internacional, ele patrocina os dois lados para que ele saiba o que está acontecendo. Ele é a tese e a antítese ao mesmo tempo. Ou seja, ele é a síntese. A tese e a antítese ao mesmo tempo. E o grupo que você, no caso, presidencia, é o Milby? O Milby. Ele faz parte de uma outra entidade, faz parte da SEMI? Então, o movimento integralista e linearista brasileiro, ele faz parte de uma estrutura maior que se chama Sociedade de Estudos do Nacionalismo Espiritualista, a SEMI. A SEMI congrega diversos grupos, grupos do real trabalhismo, grupos monárquicos, grupos ONGs defensoras dos animais. Eu comentei isso com você. Nós temos uma defesa muito grande também hoje nessa questão do vegetarianismo e do veganismo. Eu gostaria de falar aqui para vocês, eu sou vegetariano há 36 anos. Participo, inclusive, do grupo de estudos da Unicamp. E esse é um dos pontos que nós trouxemos para o integralismo também do século XXI. Hoje está presente essa questão do vegetarianismo, inclusive do veganismo. Do vegetarianismo e do veganismo por um motivo muito sério. Nós precisamos criar essa cosmovisão aí entre o ser humano e a natureza. Uma cosmovisão que foi quebrada por esse cristianismo judaizado que nós tivemos de dois mil anos para cá. Nós precisamos ter o ser humano voltado para a sua participação na natureza. Enquanto o ser humano estiver cometendo essas atrocidades que ele comete, essa maldade contra os animais, contra a natureza, ele vai viver em miséria, ele vai viver em desgraça. Então não adianta nenhum tipo de proposta política, nenhum tipo de mudança do sistema, se nós não atacarmos essa questão também do animismo. Essa questão de você estar incorporado na sua existência, na sua existência natural. É claro, nem todos que fazem parte do MILB, da CNI, nós não obrigamos a ninguém ser vegetariano, vegano. Nós apenas colocamos essa questão como uma questão fundamental. Isso é uma questão muito importante. A questão do especismo, o ser humano se considerar superior a qualquer tipo de espécie nesse mundo, isso é um absurdo. Inclusive os animais, é bem engraçado que, por exemplo, você tem leis que protegem os animais domésticos. Exato. Mas na questão animal, assim, dos que são comestíveis, vamos dizer assim, existe um especifismo, talvez, até dentro da parte do monastroviário. Exatamente. Nós, inclusive, Gregório, nós já apresentamos um projeto na Câmara, nós estamos atuando com outras ONGs aí, justamente para que a gente crie o Estatuto dos Direitos Animais. Não é que a gente está dando mais atenção aos animais do que ao ser humano, não é nada disso. É simplesmente, a gente não quer que continue essa questão das atrocidades que são cometidas aí com os animais e com a natureza, que eu não vou listar aqui, porque se eu for listar aqui, o pessoal do programa vai começar a chorar aqui, todo mundo. Então, eu vou só citar, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Esse assunto é extremamente importante para nós. É nós estarmos em harmonia. Nós não defendemos, Gregório, nem a antropocracia, que é o ser humano no centro, nem a teocracia, que é Deus no centro. Nós não defendemos essa ideia. Nós defendemos a harmoniocracia, que é a harmonia entre todos os seres existentes desse mundo, inclusive Deus. Inclusive Deus. Lá no nosso site, nós apresentamos que as forças da natureza, as forças que nos regem, elas estão acima de qualquer coisa, inclusive de Deus. Deus tem que respeitar essas leis. Parece estranho isso. Eu não sei se alguém já falou isso com você, mas eu estou falando agora. O nosso Deus, ele não é onipresente, nem onisciente e nem onipotente. Ele tem que respeitar as estruturas da natureza. Essa ideia de trazer o Deus onipresente, onisciente e onipotente, isso é uma ideia do cristianismo judaizante. Isso é uma ideia que surgiu com o cristianismo judaizante. Como que seria a figura de Deus para vocês? A figura de Deus é uma figura parecida com a do seu pai. O seu pai, a princípio, é uma pessoa que participou para te gerar, não necessariamente ele foi o único que te gerou. Ele participou para te gerar, ele gosta de você, ele quer o seu bem e ele quer te direcionar ao melhor caminho. E se você perguntar para o seu pai se ele pode te ajudar, eu acredito que o seu pai sempre te ajudará. Agora, o seu pai, ele não pode controlar a sua vida, ele não é onipresente, onisciente e onipotente. Entendeu? Aliás, essa questão ficou bem clara, o Gregório. Ela ficou bem clara quando Jesus Cristo disse lá na cruz, narrado no evangelho, Eloá, Eloá, la massa bactane. Jesus Cristo disse isso quando estava na cruz. Pai, pai, por que me abandonaste? Quer dizer, se o pai pode fazer tudo se ele é onipresente e onisciente, como é que ele abandonou ele, então? Essa pergunta tem que ser respondida pelos teóricos aí. Nós estamos à disposição, né? O que seria, será, Paulo, queridos, um dos entendimentos que se tem dessa passagem, né? Que Jesus, dentro da dificuldade que ele estava sentindo, que ele estava em dúvida naquele momento, e era uma questão que precisaria acontecer, o sacrifício de Jesus, e naquele momento ele estava em dúvida. Será que pode ser? Não, nós nos reservamos no direito de, assim como fizeram essa interpretação teológica de dois mil anos, nós nos reservamos no direito de derrubar essa interpretação aí no momento, e dizer que essas palavras de Jesus colocavam que ele precisava da ajuda de uma entidade superior, e essa entidade superior não deu ajuda a ele, entendeu? Não deu por quê? Porque essa entidade superior, na nossa interpretação, ela não é onipresente, onisciente e onipotente, como afirma o cristianismo judaizante aí. Ela tem uma outra interpretação. Nós estamos dando uma outra interpretação. Nós estamos dando uma outra cosmovisão. Existe uma outra epistemologia em cima desse fato. Nós estamos apresentando essa epistemologia. Nós também, ô Gregório, apesar da ação integralista brasileira, ela sempre teve um vínculo muito forte com a igreja católica. Grande parte dos integralistas eram católicos, na década de 30. Não necessariamente todos. Nós tínhamos todas as estruturas religiosas na ação integralista brasileira. Tinha espírita, tinha protestante, tinha vários matizes naquela época da ação integralista brasileira, na década de 30. Mas o que nós estamos fazendo aqui é uma reinterpretação dessa estrutura no contexto do século XXI. Muitos dos integralistas também eram domistas. Eles seguiam São Tomás de Aquino. Nós do movimento integralista e linearista brasileiro somos... Não todos. Nós somos democráticos. Mas nós somos críticos ferozes do tomismo. A filosofia tomista, para nós, é uma excrescência. É um absurdo. Entendeu? Por que você está dizendo isso? Lá no nosso site está explicado por que nós estamos dizendo isso. Então, você veja. A nossa pretensão não é destruir tudo, mas é reinterpretar tudo. Acho que nós temos esse direito. Sim. Nós temos esse direito. O René Descartes disse assim, cogito ergo sum. Não foi ele que disse. Isso daí já existia. Lá na Grécia Antiga já existia. O próprio Eratóssia já tinha falado isso daí. Lá na Grécia Antiga. Ele disse assim, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Nós do MILB não aceitamos isso daí. A nossa filosofia é mutacho ad optimum. Ergo sum. O que quer dizer isso? Eu transformo para melhor. Eu mudo. Logo existo. Entendeu? A filosofia tomista é uma filosofia academicista. Ela beneficia a intelectualidade. Nós do MILB e do integralismo beneficiamos a ação, a vontade. Você não é nada se você não age e procura modificar a sua realidade. Parece um pouco Nietzscheano, assim, uma visão das... É, o Nietzsche, o problema do Nietzsche, é que o Nietzsche procurava reduzir tudo à vontade de potência. Ao ser superior. A religião, para ele, era uma maneira de cercear o ser superior. Nós não acreditamos nesse ser superior. Nós somos iguais, harmônicos, perante a todas as entidades da natureza. Agora, nós precisamos agir. Nós precisamos agir. Pensar, refletir, isso não vai resolver nada. Nós precisamos agir. Entendeu? Porque os gregos também já sabiam, lá da Grécia Antiga, que o ser humano, antes de pensar e refletir, ele precisa se abrigar, se alimentar e sobreviver. Os gregos já sabiam disso. Grande parte da população aí não está interessada em saber sobre São Tomás de Aquino, sobre Hegel, sobre Kant. A população está passando fome. A população precisa de emprego, de saneamento básico, de segurança, de saúde. E você comentou que tem alguns grupos dentro dessa organização do SEMI, tem alguns grupos monárquicos, tem uma visão mais geral do integralismo em si ou do seu movimento em relação à monarquia? Então, essa pergunta também é extremamente importante para eu esclarecer esse ponto aqui, que tem sido muito perguntado para nós nos últimos tempos. Nós temos aí vários participantes da SEMI que defendem a monarquia. Mas que tipo de monarquia? Por exemplo, eu defendo, nós lançamos agora no ano passado, a Casa Imperial Nativista Brasileira. O que é isso? Nós precisamos ter o retorno do poder moderador. Você veja que o Bolsonaro lá do Executivo está em briga constante com o Supremo do Judiciário. Então, existe uma briga que está acontecendo aí e a população está observando essa briga. Então, se nós tivéssemos o poder moderador, essa briga poderia ser bastante amenizada, ela poderia ser bastante atenuada. Mas quem exerceria o poder moderador? As Forças Armadas? Não, as Forças Armadas nem querem assumir esse papel. Elas nem querem assumir. Quem deveria assumir esse papel de poder moderador hoje seria a Casa Monárquica Imperial Brasileira. Mas quem seria essa Casa Monárquica? Os Orleans e Bragança? Os Avias? Não. Nós, do Milbe e da Sene, propomos que essa Casa Imperial hoje, ela deveria ser constituída por três dinastias. A dinastia da Europa, que nos colonizou. A dinastia dos índios, que já existiam aqui. Eles já estavam aqui, os aborígenes já estavam aqui no território brasileiro, no território americano, quando os colonizadores chegaram. E a dinastia quilombola, ou dos escravos que vieram para cá. A partir dessas três matizes, é que a estrutura do povo brasileiro, do Estado soberano brasileiro, entre aspas, foi construída. Então, se nós tivéssemos que retornar com o poder moderador, nós deveríamos ter essas três dinastias. Não mais apenas os Orleans e Bragança. Isso é um ponto revolucionário. Isso é completamente novo. É só nós que estamos falando isso aqui. É o coelho da cartola isso aqui. Ninguém nunca fala sobre isso. Seria uma monarquia... O poder moderador seria... Exercido pela Casa Imperial. Nativista brasileira, mas essa Casa Imperial seria composta de três dinastias. Três figuras. Três origens. Que compuseram a estrutura do povo brasileiro. E mesmo assim, continuaria o poder executivo. Presidente... É, nós, o Gregório, nós do MILB, nós já apresentamos essa proposta também, nós do MILB defendemos não três poderes, mas nós defendemos cinco poderes. Bom, essa república que nós temos... Respública, eu não falo república, eu falo respública. Essa república que nós temos hoje no Brasil, ela surgiu a partir de um golpe. Um golpe militar em 1889. Então, a população não deu suporte nenhum para esse golpe aí. Isso aí foi um golpe... Uma quartelada militarista, né? Que teve os seus interesses lá na época. E ela foi construída a partir dos três poderes aí. Executivo, Legislativo e Judiciário. Que se basearam no... Com todo o perdão da palavra aqui, ele não está vivo, né? Mas eu... Se ele tivesse aqui presente, eu iria debater com ele. E iria dizer isso para ele. Um vigarista chamado Montesquieu. Que escreveu um livro chamado O Espírito das Leis. Então, essas reis públicas aí foram construídas em cima do que esse idiota escreveu. Executivo, Legislativo e Judiciário. Nós, do Mildo, defendemos cinco poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Corporativo. Que seria o poder formado por todos os sindicatos e associações de classe do Brasil. E o poder moderador. Que seria exercido pela Casa Imperial Nativista Brasileira. Nós defendemos cinco poderes. Cinco poderes. Cinco. Não três. E todas essas mazelas que estão acontecendo hoje no Brasil, é por causa dessa questão aí. Os poderes não se entendem. O Judiciário não se entende com o Executivo, que não se entende com o Legislativo. E fica essa barganha aí. E será que não teria mais partes? Será que não tem direito de criar mais conflitos? Ou não? Porque o poder moderador faria esse papel de evitar os conflitos? Como é que seria? Não, exatamente. É interessante isso aí que você está falando. Agora, e da onde veio... Vou rebater essa pergunta. Da onde veio essa ideia de que nós precisamos do Executivo, Legislativo e Judiciário? Baseado em quê? O que isso tem a ver com o Brasil? Com o povo brasileiro? Nós copiamos uma ideia francesa. Nós copiamos uma ideia de um vigarista chamado Montesquieu, que foi expulso de Paris, lá porque ele tinha problemas financeiros lá. E nós copiamos essa ideia e adotamos isso no Brasil, baseado em quê também? Então, nós precisamos, Gregório, ter personalidade. Nós precisamos ter personalidade. Criar uma estrutura governamental e um sistema que seja compatível com a realidade do Brasil. Não é a realidade dos povos da Europa, dos Estados Unidos. O Brasil gosta de ser cópia, papel carbono de outras nações, principalmente dos Estados Unidos. Era da Europa, depois passou a ser dos Estados Unidos. Ela não tem nada a ver com isso. Nós temos a realidade do nosso povo, nós temos a nossa soberania e nós temos capacidade de nos gerir, nos autogerir e criar o nosso próprio sistema de governo. Essa resposta que nós temos, isso é um assinte, é um absurdo, é uma excrescência. Porque além de ela ser totalmente mal formulada, ela obedece não a um poder soberano nosso, ela obedece ao grande capital financeiro internacional. Perfeito. Nós estamos já aproximando aqui do fim, mas só para o pessoal, para quem quiser conhecer, tem um site do seu... Então, nós temos o nosso site, www.integralismolinear.org.br. Esse site, nós colocamos lá todo o nosso posicionamento. Nós temos uma editora que se chama Editora Linear. Nós já temos 18 livros escritos por essa Editora Linear. Esses livros também podem ser encontrados, resumidamente, lá no site. Todas essas nossas propostas, que são ao mesmo tempo tradicionalistas e revolucionárias, elas estão lá no site, porque o pessoal tem mania de achar que tradicionalismo é o oposto de revolucionário. Não é. Para você ser tradicionalista e patriota, você tem que ser revolucionário. Você tem que modificar toda essa estrutura de coisas que está acontecendo. Tudo isso daí está no nosso site, Gregório. E nós temos também uma linha de ação. Por exemplo, nós estamos mandando agora para o Congresso Nacional três propostas. Uma proposta é o Estatuto de Defesa dos Animais. A outra proposta é que seja proibido divulgação de pesquisa eleitoral na mídia de massa duas semanas antes do pleito. Porque divulgar campanha, isso daí induzir o eleitor. Isso é democracia. A mídia de massa não está agindo com democracia. Isso é um absurdo. Então nós estamos questionando essa questão. Nós definimos esse projeto de lei e mandamos para o Congresso. Proibir divulgação de pesquisa eleitoral duas semanas antes do pleito, porque senão não tem democracia. E o terceiro ponto que nós estamos enviando, o Gregório, que por incrível que pareça, foi combatido pelas estruturas democráticas que nós temos, que não é democracia nenhuma, é que você tenha o direito de defender em cadeia nacional e na televisão o voto nulo e branco. Entendeu? Hoje não é... Não, mas a democracia não suporta ser questionada. Essa democracia que nós temos, ela não suporta chegar uma pessoa na mídia e defender o voto nulo. Mas por que não é democracia? Não é democracia? Então o indivíduo tem direito de não querer votar ou não aceitar nesse sistema de voto que nós temos. Então nós mandamos esse projeto que está sendo frontalmente combatido pelos democratas. Por essa democracia que nós temos. E que é uma democracia de papelão, de mentirinha. Porque se fosse uma democracia verdadeira, ela deixaria o indivíduo defender o seu ponto de vista, inclusive, de votar nulo e branco ou não votar em ninguém. É ou não é? Entendeu? Tá certo. Cássio, a gente chegou ao fim aqui, mas agradeço muito a sua presença aqui conosco no nosso podcast. Vou deixar na descrição do vídeo aí o site do movimento. O movimento integralista e linearista brasileiro. E agradeço bastante toda a conversa aí que passou para a gente aí de conhecimento da parte do movimento e da história também do militarismo. E a gente vai ficando por aí. Muito obrigado, Gregório. Agradecer mais uma vez. Estamos sempre à sua disposição. Estaremos aqui presentes, sempre que convidados. Convido você também a ir lá na nossa sede. No momento ela não está a pleno vapor por causa da questão da pandemia, mas infelizmente nós perdemos até dois camaradas nossos esse ano, mais idosos. Mas vai estar aberto lá. As portas estão sempre abertas lá para vocês. E deixar aqui o nosso muito obrigado. E espero que a gente faça mais problema, porque o assunto é muito vasto. Eu gostaria de dar um anauê a todos aí que estão nos ouvindo e entrar no nosso site para conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado.